E isso aqui? Vamos colocar isso. Não vai. Vai descer alguma boa. Ops. Esse foi legal. Parece até o cofre do seu sirigueijo. Aquele em que ele guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. O engraçado é que era mesmo o cofre do seu sirigueijo. Onde ele guarda a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Rob Esponja, você está aqui embaixo. Oi, Lula Molusco. Não encosta em mim. Eu estou muito longe da minha zona de conforto. Tá legal. Você está aqui há mais tempo que eu. Para que lado? Puxa meu dedo. É por aqui. Sabia. Esgoto, esgoto. Tchá, tchá, tchá. Esgoto, esgoto. Tchá, tchá, tchá. Esgoto, esgoto. Tchá, tchá, tchá. Olha essas gravuras estranhas, Lula Molusco. Parecem cobras. Espero não ver nada parecido com isso aqui embaixo. Ei, olha lá. Ficou preso no cano. Precisamos ir lá em cima. Esgoto, esgoto. Tchá, tchá, tchá. Aqui. Que coisa. Perdi de novo. São duas lampreias. Estão me mordendo. Manda elas de volta. Meus olhos. Olha só. O copre está ali. Pode, onde? Vem ali. Ouça o lembrinho. Vem cá quieto. Vem. Vem. Isso que é isso? COBRA DE ESGOTO! Aqui! Oh, olha! Você está aqui! Por que esse desenho parece uma cobra de esgoto gigante com uma seta apontando para o estômago? O que está fazendo? Estou riscando comido por uma cobra de esgoto gigante da minha lista de desejos. Ah, isso faz sentido. Comida de cobra! Ô, Lula Molusco, cosquinha nela! Vou te ajudar! Lula Molusco, o cofre! Olha, o cofre! Não me atrapalha quando eu estou histérico! Eu estou vivo! Eu estou vivo! Eu acho que temos sorte! Entra no saco! De modo! Caldo de lixo! Acho que a gente podia usar outro saco de lixo, seu Sirigueijo. Esse aqui está cheio. Esquece isso, rapaz! Eu não vou comprar outro saco de lixo! Pode deitar tudo nesse aí! Deitar, é? Assim? Ai, tá. Eu vou te ajudar com isso. Eu também quero! Com que nume? Está tudo certo! Continuando, seu Sirigueijo. Inspeção de lixo Responda, Buzz. Achamos os espalhadores de lixo. Foi o que eu pensei. Economizou não comprando saco de lixo. Eu não sei do que está falando, senhor. Chame agente de inspetor de lixo, não senhor. Não estudamos na escola de lixo por nada. Era da faxina. O que o senhor disser, inspetor? Aquilo que eu digo é... Você é culpado por mesquinharia proposital e por espalhar o lixo. A sua sentença é recolher todo o lixo que existe na fenda do piquíni usando aquilo. É... Aquilo ali. Ei! Sai de perto das minhas coisas! Não, isso não são coisas, Patrick. É lixo. E precisa ser colocado no caminhão de lixo. Não! Isso é meu! A gente devia deixar o Patrick ficar com o lixo. Não! Os inspetores de lixo disseram que temos que pegar o lixo da cidade inteira e é isso que nós vamos fazer. Já disse que ninguém mexe no meu lixo! Então, é assim que você quer brincar, não é? Tá na hora de levar o Patrick pro lixão! Oh, Lula, Molusco, você parece tão durão! Entrando em modo de batalha! Ah! Esta é a sua última chance! Entregue o seu lixo ou é você que irá pra dentro do lixo! Ah! Tá bom! Se é isso que você quer, você vai ter luta! Recolher o lixo é mesmo um trabalho difícil. Ai! Oh, oh! Tá logo, seu lixo! Não! É meu e eu adoro! Me dá! Nunca! Parem com isso! A ignorância de vocês está estragando meu trabalho duro! Seu trabalho duro! Eu passei o dia inteiro afundado no lixo e tudo por culpa sua! Terra de lixo! Que é isso? Malde de lixo! Deve ter uma gororoba aqui em altura! Olá! Quem está aí fora? Muito bem, seu beliante! Vem daqui pra eu destruir você! O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que papo é esse? Eu... Eu... Ah, tá bom! Estou viciado em gororoba, tá legal? Como é que... Olha só pra mim! Procurando o resto do lixo! Você gosta mesmo de gororoba? Como isso é possível? Ninguém gosta de gororoba! O gosto é horrível! O gosto é horrível! Tá mudo no falante, cara! Essa cena patética me deu uma grande ideia! Tá legal, sirigueijo velho amigo! O que você acha de um suprimento vitalício de gororoba, hein? Sério? Claro! Meu precinho tem conta de... Uma fórmula secreta de hambúrguer de Siri! Não! Não! Não posso! Minha fórmula não! Tem certeza, Eugene? Só sinto um cheirinho nojento! Sinta! Você sabe o que quer! Não vou ter entregado a fórmula! Ah, tá bom! Eu já volto! Oi, seu serigueijo! O que você tá fazendo aqui, Bob Esponja? Quando eu não consigo dormir, eu venho pra cá, pra ficar perto da fórmula. Ela me conforta! A hora do conforto já acabou! Vou trocar a fórmula com o Plankton por um suprimento de gororoba! Não posso deixar fazer isso, seu serigueijo! Vai me agradecer por isso depois! Preciso de mais força! Plankton, cadê você? Eu trouxe a fórmula e vim pegar minha gororoba! Estou aqui em cima, serigueijo! Ah! Ah! Uhul! Olha quanta gororoba! E é tudo pra mim! Ah, eu sinto muito, serigueijo! Você estragou muito o plano meu nesses anos todos pra não enganar você agora! Desta vez, a mão firme é minha! Entendeu? Mão firme! Eu ganhei! E você fica sem nada! Ah! 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 Você e o Cérebro de Esponja podem sair, serigueijo! Tcharam! Ah! Ah! Ah, não! Isso é terrível! Minha fórmula já era! Estou acabado! E com fome! Era isso, serigueijo! O Plankton é pequeno e vai levar muito tempo pra olhar toda essa gororoba! O senhor consegue pegar a fórmula antes dele, mas vai ter que comer feito o vento! Tenho razão, rapaz! Eu posso fazer isso! Come tudo, seu serigueijo! Não enche a barriga de pão! Gororoba! Come a gororoba! Certo! Seu serigueijo conseguiu! O senhor salvou a fórmula secreta! Oh! E acho que matei minha vontade de gororoba também! Viu? Descanse em paz! Eu nunca mais vou comer uma colherada dessa coisa enquanto estiver vivo! Eu nunca mais me lembro! 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 Na manhã... Na manhã seguinte... Parte da fenda do biquíni. Ah, que cheiro! Corretudo! Não! Não consigo respirar! Obrigado, mãe! Incredão! Extra, extra! Lodo sujo é visto na cidade! Criatura misteriosa fedida terroriza os narizes da tenda do biquíni! Acredito nisso! Eu não posso acreditar nisso que você tá dizendo! Eu acho que... Lodo sujo! Você não me assusta! Eu não sinto zero! O meu nariz não funciona desde a grande guerra do enxofre de 2009! O que é que tá olhando, hein? Patrick! Você tá aí? Patrick! Parece que tem um campo de força de fedor ao seu redor! Não consigo atravessar! Talvez um bigodinho de lixo neutralize o cheiro e deixe meu nariz acostumado! Tá dando certo! Devo te chamar de Patrick ou de Lodo sujo? Vou te chamar de Lodo sujo! E pode me chamar de Sugismondo! O pessoal deixou comida aqui! Sem desperdício! Não me interessa! Quantos de vocês apareçam? Vocês não me assustam! Eu não sinto cheiro! Deixaram os instrumentos aqui! Não vamos desperdiçar! Eu não sinto cheiro! Mas vocês dois fedem! Sabor de luva Uau! Eu não sabia como era bom ser fedidão! Não precisa pegar fila pra nada! Como é que tá aí atrás, velho Jenkins? Não! É, já sabemos! Não tem medo porque não sente cheiro! Nós te amamos! Hoje foi um lindo dia, Patrick! Quer dizer, Lodo sujo! Olha só as estrelas tão lindas no céu! Olha as estrelas lá no chão! Não são estrelas! São tochas com fogo! Oi, pessoal! Vão fazer um luau? Luau nada! Vamos mandar você e seu amigo fedorento para fora da cidade! Mas sou eu! Rob Esponja! O chapeiro preferido da fenda do biquíni! Tá bom! Você pode ficar se tomar um bom banho! Mas ele tem que ir! Por favor, eu limpo ele! Eu prometo! Lavagem de barcos Não! Ainda tá sujo! Você trouxe fósforo? Não, eu não trouxe fósforo nenhum! Balmacha de fogo! Noite! 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 Não! Quer dizer, lá pra fora? É onde ficou latão de lixo! Isso mesmo! Não sei não, Lula Molusco! Tá meio escuro lá fora! Mas pensei que você gostasse do turno da noite! Tem razão! Que lucirica escudo Vai morrer Orden lista Ten cuidado com essas calamardas São especiales Ah, se los, lo sei Espero não esquecer nunca este momento Tens razón Necesitaria algo para conservar o recuerdo Perfecto Oh, recuerdos Grasosos recuerdos Nada como un duro día de trabajo En el crustáceo cascarudo Eres sentimental con tu sudor Oh, eso no es todo Y também sou sentimental Con estes recuerdos del crustáceo cascarudo ¿Cuántos recuerdos? Grasas de la parrilla Goma de mascar de debajo de las mesas El agua de trapear de hoy Sorbetes que se doblan Mayonesa Una colección de paquetitos de ketchup recién usados Y estos son los pedidos de hoy Escritos por mi compañero de trabajo favorito, Calamardo ¿Ves? Esta tiene la huella de tu tentáculo Muy bien, esto se está poniendo extraño Mejor llevo estos preciosos recuerdos a casa Ahora estoy oficialmente asustado Recuerdos Recuerdos Hola, Gary Sudor del trabajo, lunes Listo, sano y salvo Bien cerrado Y tú dijiste que no cabría Oh, tonterías, Gary Encontraré un lugar donde guardarlo todo Como el jardín del frente Esta residencia está clausurada ¿Clausurada? ¿Qué significa eso? Clausurada significa que nadie puede vivir en ella Tendrá que ser evacuada ¿Evacuar? ¿Dice que tengo que irme? Todo lo que sea una amenaza a la salud pública Debe ser clausurado Sargento Clausurado Gracias, oficiales Espere, por favor No clausuren mi casa Disculpa, babas, ponjan las leyes Son las leyes No podemos elegir cuáles seguimos y cuáles no Solicitaré una medalla para usted ¿En serio? Después de que clausuremos su casa ¿Mi casa? Está tan sucia como la de su vecino ¿Y no podemos hacer nada? Pueden evacuar el edificio Deshacerse de su basura Deshacerme de... Policía sanitaria Policía sanitaria Todo esto es tu culpa Tienes que librarte de tu basura ahora mismo Lo sé Voy a extrañarlos tanto ¿Realmente nos extrañas? No Seré fuerte Quizá puedas tomar fotos de toda tu basura Amigos Antes de deshacerte de ellos ¡Qué gran idea! Un día dentro de muchos años podré mirarlas y recordar a mis... Recordar a mis hermosos bebés Loco Digan Percebes Eso es Muévelo Lindo, muy lindo Ahora dame furioso Increíble Ahora cara de caprichoso Ahora engreído Eso es Hermoso Ah, por favor Basurero Supaga mi buen nombre Adiós amiguitos Diviértanse en el basurero Eu te ajudo, Lula Molusco Por que você está num saco de lixo? Eu queria estudar o ciclo de vida completo de um hambúrguer de Siri Solitário, tadinho Posso dar um jeito no seu lixo, Lula Molusco Não, obrigado Eu mesmo cuido disso Por favor, deixe-me ajudar Não Por favor Não Mas por favor Nada disso Por favor, com açúcar por cima Escuta com atenção Eu não preciso da sua ajuda Prefiro apanhar até virar polpa Foi ele, mamãe O homem que roubou o meu carrinho Bate nele até virar polpa Olá, donzela Posso te ajudar agora? Tá certo Tudo bem Pode me ajudar Obrigado, Lula Molusco E aí, vai me ajudar? Primeiro, feche os olhos O quê? Feche Ah, é agora Não, pode espiar Ah, essa não Pronto, já pode abrir os olhos Ei, essa é a maior estupidez Sumiu? Onde você pôs o lixo? Hum, eu pôs o lixo, não Quer saber? Não importa O lixo sumiu Obrigado, Bob Esponja Agora eu te odeio um pouco menos Lula Molusco Que coisa mais linda que diz Bom, eu não sei como você fez Mas obrigado por dar sumiço Em todo aquele lixo Num instante vão fazer uma estátua de mim Hum, eu pôs o lixo A minha casa A casa é sua Tem gente que nunca aprende Eu estou bravo Lula Molusco Tá bravo por quê? Bob Esponja O quê? O que é isso? O seu lixo Cadê a minha casa? Em cima do lixo O lixão tava fechado Então eu trouxe pra cá Ah, como? Desse jeito De todo o lixo que sai da sua boca Esse é o que menos incomoda Ah, Lula Molusco Espera, espera Quieto Eu tive uma grande ideia Pronto, fique em pé nisso Até mais, seu chato Você é o Bob Esponja Calça Quadrada? Por Netuno, não Pertence ao Bob Esponja Calça Quadrada Se divertindo pôr no lixo Na lata dos outros Ah, que bonito Antiguidades finas à venda Venda caseira Como já dizia o ditado O lixo de um é o tesouro do outro Descartável Barro seu sirigueijo Todo lixo em tesouro Perfume Aberto para negócios Gostou de alguma coisa? É, eu te dou uma prata e meia Por este guarda-chuva Uma prata e meia por isso? Mas é uma antiguidade E pertenceu a uma rainha Dez pratas Dez pratas? Mas está cheio de furos Pertenceu a uma rainha da Suíça Você disse rainha? Espere um minuto Eles não têm uma rainha lá Tudo bem, caçador de baganhas Cinco pratas Deixado Ah, o doce cheiro De quem anda à toa por aí O sabor está melhor Oi, seu sirigueijo Está fazendo o quê? Estou vendendo antiguidades Podem olhar Ei, Patrick Olha só essa coisa Muito legal, não é? Ih, parece o desentupidor Do meu banheiro Que eu joguei fora ontem Não é desentupidor Coisa nenhuma Isto aqui é uma antiguidade É, 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 é É uma sopeira Do século XVII Vê? Puxa, e eu estava usando errado Quanto é? Cinco pratas Ah, eu só tenho sete Toma Patrick Estrela Você é um comprador esperto Ei, eu só tenho sete Olha que boné supimpa Para tomar refrigerante Ele deve ter pertencido A alguém que era o número um Só existiram pouquíssimas pessoas Que foram o número um Em toda a história Isso mesmo Bob Esponja E você é um deles É mesmo Este boné diz Ei, sou o número um E a gravidade me ajuda a beber Este boné foi feito para você, rapaz Você nasceu para usar este boné Serviu direitinho, hein Obrigado, seu serigueijo Obrigado por juntar nós dois Como eu vou poder pagar o senhor? Com dez dólares Eu só tenho cinco Acho que não tem negócio Eu volto rapidinho Seu serigueijo Eu encontrei sessenta e oito centavos Poderia me descontar os quatro dólares E trinta e dois centavos Do meu pagamento O que acha? Bom, eu não sei É, está bem Mas só porque você ficou ótimo Com esse boné Obrigado, seu serigueijo Não tem de que, rapaz Que dupla de palermas Com licença, senhor Mas é o proprietário desta banca Sim, sou eu E está vendendo uma novidade rara Um boné bebedor? Acabei de vender Eu vou explicar Estou preparado para pagar Quinhentos dólares Pelo boné bebedor Calma aí Eu ofereço mil dólares Por aquele boné Eu dou cem mil dólares Em dinheiro Por aquele boné bebedor Senhor, eu dou um milhão de dólares Pelo boné bebedor Não, ele é meu Não, ele é meu Não, ele é meu Você não é meu Ah, aí estão vocês Eu consegui aquele boné bebedor Vamos começar com o lance mínimo De um milhão de dólares Ei, o astuto não está brincando Encontraram um depósito cheio disso Mas não valem nada Uma salva de palmas para o seu sirigueijo Isso aí vale um bilhão de dólares Ei, Carol, tu espera Eu quero, é meu É que eu te dou um bilhão de dólares Isso acaba com qualquer um Tem dó, vai Perfumaria Esses anos todos Eu sabia que eu estava perdendo alguma coisa Mas eu nunca pensei que xerá pudesse ser tão bom Que cheiro horrível é esse, hein? Cebola frita Mas que nojento Nunca ninguém me disse nada sobre os cheiros ruins Ei, o que é agora, hein? Eu vou ter que pensar melhor sobre essa coisa de cheirar Consegui Pelo menos aqui em casa eu não vou ser atacado por esses odores tão terríveis Está cheio de cheiro ruim aqui Não dá para viver nessas condições Quarenta e oito horas depois E aí, Patrick? Que beleza, hein? Oh, esses andores Estão por todo lado Eu não aguento mais O que deu no cabeça de alfinete? Mais um, não! Não! Não aguento mais! Para onde você pensa que vai? Fazer o que já devia ter sido feito há muito tempo Ah! 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 Pô, Betuno! Isso é queijo importado! Não tem desculpa pra isso O que você está fazendo com o meu queijo? Agora é lixo podre Assim é melhor Fez essa reunião porque estamos com um problema em comum O fato é que uma estrela do mar com o nariz pirou de vez É isso aí O que eu quero saber é se vamos fazer alguma coisa a respeito O senhor tem toda a razão Vamos dar um jeito nele Vamos laçar ele, arrastar ele pra fora da cidade É isso aí Então foi aquele nariz novo que nos traiu A minha avó calça quadrada já dizia Puna o nariz e não o homem Mas vamos precisar de uma coisa podre Uma coisa mais do que podre Um fedor que vai ser capaz de arrancar o fungo das meias dele Muito bem O fedor disso deve ser suficiente Juntei toda a meia molhada pizza embolorada e fruta pudre Que achei na fruta do biquíni E misturei com o esgoto pra dar liga É isso aí, rapaz E chegou a hora da verdade Sim, senhor Alô Eu juro que eu só queria poder cheirar como todos vocês Aqui jaz o nariz do Patrick Estrela Descanse em paz Isso é terrível O Patrick só queria poder sentir cheiro como nós E acabou punido por isso Ao que importa Pelo menos aquele mané cor-de-rosa vai nos deixar em paz Eu ouvi isso Acho que vocês estão enganados a respeito do que é um dever cívico Sopa Eu acho que não Dever cívico é usar a sua poupança Não tem nenhuma confusão Por que será que as pessoas jogam o lixo fedido nesses ladões tão bonitos? Talvez porque os bolsos já estão cheios Bolsos cheios? Dá pra ver bem que você não é tão desmiolado como a gente Eu não tô vendo nada Então tá Acho que não sou bom pra cabeça oca Bom Tchau, amigo Agora meu nome é amigo? Amigo! 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 Amigo!